Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Você está totalmente ligado na radiola MKSOM Agora, roda, desligada Nothing really got the way of driving me crazy, crazy I need somebody to hear, somebody to know, somebody to care, somebody to know It's easy to say, but it's never the same Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Você está totalmente ligado na radiola MKSOM Agora, roda, desoitão Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Você está totalmente ligado na radiola MKSOM Agora, roda, desoitão Somebody to know, somebody to care, somebody to oh Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Você está totalmente ligado na radiola MKSOM Agora, roda, desoitão Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Eu estou totalmente ligado na radiola MKSOM Agora, roda, desoitão Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Nova MKSOM, a radiola da sequência mais penetra da cidade Música Tchau, tchau